Um grupo com aproximadamente 40 idosos fazem atividades físicas três vezes por semana aqui no Ginásio Verdinho, que fica no CPA. O programa pertence à Prefeitura Municipal de Cuiabá, através da Secretaria de Esportes. O grupo é chamado de atividade. Ela comanda as atividades para essas idosas, é a professora de Educação Física, professora Neia. Sabemos da importância da atividade física para os idosos. Pesquisas científicas comprovam que os idosos que praticam atividade física são mais saudáveis, usam menos medicamento, procuram menos internação e têm uma melhor qualidade de vida. E com isso, eles se relacionam melhor na sociedade e também para a atividade de vida diária deles. É interessante que eles conseguem se manter sozinhos, como vestir roupa, como pentear o cabelo, como subir escadas, amarrar os sapatos. Então, são atividades que vão ajudar o idoso no dia a dia dele. O que a senhora já sentiu de melhora, desde quando a senhora passou a frequentar essas atividades? Olha, eu senti bem melhor, porque eu estava sentindo cansada, com peso mais elevado e hoje eu já consegui emagrecer 3 quilos. Tudo aí está fazendo muito bem para mim. Está valendo a pena participar desse trabalho aqui? Nossa, está valendo a pena. Aí você já acorda no horário certinho para vir, fica um ligando para o outro, já está todo mundo aqui. Estou com 76 anos, vou para 77 e danço. E aqui me ajudou mais, porque eu tenho problema sério de depressão e pânico, então essas aulas estão ajudando a gente. Bom, a atividade aqui não para, então nós estamos já aproveitando para conversar com essas pessoas deste grupo maravilhoso, né? A senhora se sente bem participando dessas atividades? Graças a Deus, estou sentindo bem. Eu chego aqui com dor e saio sem, né? O senhor está mandando ver aí? Graças a Deus, aqui é a melhor coisa para terceira idade. Não tem coisa melhor. É a melhor idade. Melhor idade. Nós fazemos aqui, gostamos muito do que nós fazemos. E olha, está de parabéns. Animação total e a gente sente o carinho que os idosos têm pela senhora. Sim, eles são muito receptivos, amáveis. Somos um grupo de, nós falamos que somos uma família, né? Também compareceu aqui para o registro desta matéria, juntamente com os idosos, nos idosos verdinhos, o secretário adjunto de esportes, Edilson Odilon. É importante a gente estar abrindo esse espaço para as pessoas que já contribuíram muito com a nossa sociedade e hoje só quer um espaço para fazer uma atividade física. E aqui no Verdinho nós criamos um polo do projeto Atividade para Melhor Idade. Aqui eles praticam atividade física, se divertem e saem um pouco do cotidiano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí